Oi pessoal, eu sou a Nena, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Então gente, hoje vai ser um vídeo eu fazendo a janta. Eu vou estar mostrando... Eu vou estar mostrando pra vocês o passo a passo, como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Vai ser uma coisa bem simples, bem rápida. Vou começar lavando a louça porque eu vou precisar usar a panela que tem ali. E como eu não tenho muita panela, então eu vou lavando pra usar de novo. Até eu comprar mais. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Então eu vou começar fazendo o frango. Na verdade eu coloquei o feijão no fogo pra cozinhar. Eu comprei aqui 1kg, 304g de filé de frango. Deu 20 vezes 15. Vou fazer um arroz e vou mostrar o feijão pra vocês. O feijão já tá aqui cozinhando. Daqui a pouco eu jogo uma calabresa e jogo os temperos pra ele já ficar temperado. Vou fazer o arroz também. Gente, eu limpei o fogão tudo ontem à noite. Ontem eu gravei vídeo. Aí eu cheguei em casa e tá tudo sujo. A panela, eu vou lavar. Vou lavar essas loucinhas tudo, né? Pra eu terminar de fazer a janta e tá tudo limpinho. Ó. O chão tá limpo também, ó. Tá bem limpinho o chão que eu passei pano ontem. Só tem esses aqui de sacola no chão. Deixa eu focar, peraí. Aí. Aí eu vou tá passando um pano na geladeira. Aqui ela tá bem suja também, ó. Por dentro ela tá limpinha. Agora por fora ela tá suja. Aí eu vou lavar essa louça pra vocês e vou começar a fazer a comida. Vamos lá pro vídeo comigo. Pessoal, louça lavada com sucesso. Feijão já começou a pegar pressão, né? Já tá até subindo cheiro. Feijão cozido. Cozido não, quase, né? Agora eu lavei a louça. Agora eu vou vim pro frango. Vou jogar um pouquinho de limão no frango pra deixar ele um pouquinho de molho. E vou começar a picar o alho. Pra poder fazer o tempero do frango. E aí E aí E aí Olha, gente, eu já... Eu acho que é pouco, mas aí eu vou picar ele pra eu poder ter a noção de quanto vai ficar. Aí eu vou picar ele rapidinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Bem, pessoal, deu isso daqui de alho, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu acho que tá bom porque eu vou jogar mais temperos, então eu vou deixar só isso. Depois de ter voado uns 50 mil alhos daqui, né, se vocês conseguiram ver no vídeo, voou um monte. Vou dar uma desligada aqui no feijão, porque eu vou começar a colocar a calabresa. E apareceu o integrante, um ajudante. Eu vou trair ele pra vocês, peraí. Apareceu o ajudante da mamãe que veio de novo comer arroz. Olha a bagunça que o neném já fez ali. Filho, arroz cru de novo, mamãe. Todo vídeo, todo vídeo, ele come arroz cru. Quer dizer, todo vídeo, todo dia também, né? Ele come arroz cru todo dia, ó. Vai nascer um pé de arroz nessa barriga, sabia? Olha aqui pra mamãe, filho, espera a mamãe cozinhar. Ó, dá até pra ouvir os estralos, gente, dele mordendo. Desliguei aqui a panela de pressão, ó, pressão. Vou esperar sair um pouco da pressão pra não poder abrir. E jogar a calabresa. Vou pegar já a calabresa na geladeira também. Vou terminar aqui de colocar a calabresa no feijão. E vou terminar de temperar, de fazer o tempero do frango. Eu tô toda doida hoje, é o som mesmo. Então, acompanha o vídeo aí, gente. Uma pausa pra mim mostrar o meu bilhinho, hein? Que que é isso, filho? Azul. Como? Que é o nome? Como que é o nome disso aqui, filho? Olha aqui pra mamãe. Apple. Apple, gente. Ele fala em inglês, viu? Maçã. É maçã, fala maçã. Não, é Apple. Pra ele é Apple. Não, filho. É Apple, tá bom, é Apple. Isso aqui. Banana. Isso daqui, ó. Laranja. Orange. Vocês ouviram ele falando orange? O que que é isso aqui, mamãe? Orange. Orange. Orange, gente do céu. Esse menino nasceu no Brasil, mas é... Ó, joga tudo no chão, meu Deus. Joga não, meu amor. Mas ele não é daqui não, viu, gente? Nasceu aqui, mas não é daqui. Tá, vamos lá terminar o que eu tava fazendo. Pessoal, a pressão já saiu. Filho, não. A pressão já saiu. Aí eu vou jogar... Tá branca assim porque ainda não joguei nenhum tempero, viu, gente? Ele nem tá cozido ainda direito, mas tá quase. Por isso que eu vou jogar a calabresa pra cozinhar junto e dar um gostinho no feijão, né? Ó, a calabresa. Eu já lavei ela, já tirei a casca. Aí eu vou jogando assim em rodelas, ó. Ó, pô. Ó. Ai, tá difícil aqui. Agora eu fecho. Deixo cozinhar. Geralmente eu tempero o feijão depois de cozido, só que eu tempero numa panela separada. Porque os outros que sobram eu acabo guardando, congelando pra poder não estragar. Aí eu vou ligar o fogo aqui e já volto com vocês, gente. Agora eu vou tá lavando o frango, pessoal. Ai, gente, toda hora eu bato na minha high light, ó, meu Deus. Vou lavar o frango, deixar ele escorrendo e vou terminar o tempero dele. Tá aqui o nosso belo franguinho. Nem quer sair, gente, ó. Vou deixar aqui, que eu já lavo. Vou colocar aqui de novo. Vou deixar escorrendo e vou trazer o tempero. Vou separar o tempero, que é pra poder colocar. Gente, ele já escorreu. Vou temperar aqui na pia mesmo, ali dentro mesmo. É, porque fica até melhor, né? Pra não sujar outra louça. Ó, tô falando, é uma coisa. Toda hora eu tenho que bater na high light. Então vamos lá. Primeiro eu vou jogar o alho. O alho tá aqui na panela, que daqui a pouco eu vou picar mais pro arroz. Vou pegar com a mão, que minha mão tá limpa mesmo. Alho jogado. Agora eu vou jogar um pouco de Ana Maria, que eu não vivo sem. Um pouco de chimichurri. Chimichurri. Vocês que conhecem esse tempero, comenta aí como é que se fala, gente. É, comenta... Nossa, eu sou doida da cabeça. Como que vai comentar? Não tem como comentar o pronunciamento, né, gente? Esquece e vamos pro vídeo. Já vi um pouquinho. Vou jogar um tempero desse, o Sazon. De frango. Que eu amo também, não vivo sem. Gente, um já basta, viu? E agora eu vou vir com um pouco de sal. Joguei mais fora do que dentro. Gente, o frango ficou assim, olha que deudade. Que bonito. Vai ficar mais bonito aí da frita. Vou deixar ele um pouquinho ali e vou colocar água do arroz pra esquentar. Pra gente poder tá fazendo o arroz. Pessoal, eu já coloquei água pra esquentar. Agora eu vou picar mais alho pra poder fazer o arroz. Alho e cebola, né, que eu gosto dos dois. Aproveitando que já tá quase pronta a água, eu já vou colocando... Ai, meu Deus. Já vou colocando o arroz pra dourar o alho e a cebola. Vou pegar aqui rapidinho. Peguei. Viu? Ficou bem rápido. Vai ligar o fogo. Vou dar um pouco de óleo. Tá bom, senão fica muito alinhoso o arroz, né? E não queremos comer arroz com óleo. Vou mexer aqui pra não queimar igual no outro vídeo. Que a linguiça... É... A linguiça não. O alho queimou. Então ele vai ficar aqui, dourando um pouquinho. E eu vou jogar o arroz depois que estiver dourado. Dourado. Vou tirar esse pedaço aqui, porque eu não gosto. Não, não tem problema. Pronto, agora é só o trabalho do fogo. Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Gente, já fritou já. Agora eu vou jogar o arroz. Vai dar uma boa quantidade. Pra gente poder comer hoje e na manhã. Mexer um pouco pra refogar, né? Aí eu vou deixar um pouquinho no fogo e eu já vou colocar a água. Coloquei a água, agora eu vou pôr o sal, que eu não coloquei sal ainda. Gente, eu vou pôr isso de sal. Eu tenho medo de ficar muito salgado. Então eu prefiro que fique um pouco sem sal do que salgado, né? E vou tá olhando o feijão também pra ver se ele já tá cozido. Pra eu poder temperar ele. Vou pôr o frango pra fritar também, né gente? Deixa eu desligar o feijão. Vou ligar a frigideira, colocar um pouco de óleo. Como vai fritar, então tem que ter um pouquinho a mais de óleo. Então... Gente, eu já coloquei o óleo aqui pra esquentar. Não tem muito não, viu? É porque pelo vídeo parece que tem muito, mas não tem. Eu gastei no palma. Aí eu vou esperar esquentar um pouquinho e vou colocar o frango. O óleo já tá quente, que até é demais, né? Tá bom, gente. Essa quantidade tá bom já. Pra ouro. E eu vou guardar o resto numa vasilha e pôr na geladeira. Porque aí amanhã eu já reaproveito. O bom que já tá temperado. Eu não usei o frango todo. Eu usei um pouquinho e guardei um pouquinho no congelador. Aí eu temperei uma parte e deixei a outra lá pra mim poder fritar amanhã. Guardando esse potinho aqui, ó. Aí sobrou esse tanto ainda. Aí eu vou colocar na geladeira. Pra poder não estragar. Gente, eu abri aqui. O feijão já tá cozido, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar a câmera. Gente, o feijão já tá cozido. Agora eu vou dar uma temperadinha, ó. Tá com cheirinho bom. Não entendi pra eu nem... Mas tá com cheirinho bom, gente. Eu vou dar pra vocês. Vou ralar o alho. Olha o pai, mais alho. Meu Deus. Eu esqueci que tem feijão. Então não fiz todos os alhos. Mas tem mais aqui. Aí o frango. Tem esse chimichurri. Chimichurri. Maravilhoso. Que eu amo vocês de paixão. E o arrozinho. Fim do pranque. Vou fazer mais alho, gente. Ó, limpei a mesa. Eu preciso que eu vou dar mais alho. Vamos lá, então. Vou pegar um gás pra poder dar uma mexida. Ai, gente. Eu não consigo segurar a câmera. E fazer outra coisa no mesmo tempo. Porque a câmera fica mexendo. Pronto. Aí eles vão ficar aí fritando mais. Fazendo o tempero. Daqui a pouco eu vou tampar eles. O arroz já tá quase pronto. Vou terminar de fazer esse tempero do feijão. Porque dá logo banho no baby, né? Porque ele vai tá creche. Eu já tá demorando ele de dormir. Gente, olha o feijão. Como que ficou. O frango já fritou. O arroz já tá pronto. Deixa eu mostrar como que tá o feijão. Eu já temperei ele já. Eu não mostrei pra vocês, mas eu já temperei, ó. Tá bem... Nossa, tá bem bonitinho o feijão, né? Lavei a louça. É. Sujei aqui um pouquinho. Aí agora eu vou limpar a mesa. E dar uma varrida no chão. Gente, já tá tudo pronto. Já coloquei a minha comida aqui pra eu poder comer. Pessoal, eu já tô no outro dia. Eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo porque o bebê tava muito chato. Deixa a moto passar, peraí. Pronto. Pronto. Meu bebê tava muito chato. Aí eu peguei ele no colo. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tô aqui na lojinha da minha mãe. Beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.